Um vídeo seu falando sobre uma obra que você foi acompanhar Um bueiro Um bueiro e tinha uma abençoada A vaca na mulher Que passou com o cara Aquele lado humano também Pô, eu tava... tem aí, gente... E ainda bem que eu não consegui parar ela Ainda falou assim, meu Deus, o que a Thalita ia fazer? O que que ela ia fazer? Gente, não acredito, meu Deus do céu, cara Isso aí foi horrível E, nossa, me bateram muito por causa desse vídeo Mas aí eu... lógico, eu pedi desculpa, né? Mas assim... O meu lado humano também, né? E eu uso muito o Instagram, né? Naquele dia eu já tinha gravado 30 stories Ah, tô aqui, tô com o gari, tô com não sei o que, tô com não sei o que lá Sabe? Aí, poxa, o gari... Tinha um acabado de botar o asfalto Acabado de fazer, acabado de fazer Ai, gente... Então, olha lá, eu até mostro Aí tá vendo a marca do pneu? Pô, aí a mulher passa no... Não, primeiro assim, eu soube pelo gari Que, aliás, eu sou apaixonada pelo Exército Laranja, né? Que a gente chama Eu soube pelo gari Ai, gente... ainda fiz a propaganda O gari ainda avisaram O morador avisou Aí a imbecil Ou sua vaca, se você estiver assistindo o vídeo Ela fez de uma... Soltam, por que que eu tô estressadinha? Olha o que acabou de acontecer A gente nivelou um bueiro Colocou aqui, ó Olha só Colocou o cimento A Secretaria de Conservação Uma imbecil Ela deu sorte de eu não conseguir Parar ela Ela passou por um carro dela aqui Um Duster Um Renault Duster Os garis ainda avisaram O morador avisou Aí é imbecil Ou sua vaca É... Falei, que isso? Não, então A Lita acordou animada hoje Não, então Era de manhã Então Eu já tinha... Você viu ali Tinham vários stories já Pô, acordava cinco horas de manhã trabalhar E eu acompanhava de perto o serviço Isso aí era numa quarta-feira A gente fazia uma ação integrada Então todos os órgãos da prefeitura E aí lá o Exército Laranja Colube, que eu amo Os caras trabalhando lá Só os 40 graus, gente Os caras rodando árvores Aí ele tava ajudando O pessoal da conservação Que tava colocando o cimento Porque o bueiro Quando não tá nivelado É aquela pancada Que fura pneu, né Aí nivelou Tudo que o morador tinha pedido Aí a mulher foi avisada Por um morador E pelo gari Que eles tinham ido buscar Aquele... A fita Pra isolar Enquanto o cara foi pegar Aí ficou um gari Com o morador Pra fazer assim, ó Desvia Porque tinha como passar Aí ela foi de propósito E passou em cima Não sei como Que ela acordou também, né Aí quando eu vejo O gari tá lá Cara, eu não acredito E o morador A mulher fez de propósito A gente avisou Se acredita Não sei o que, não sei o que Aí eu tava já fazendo Outros stories Aí foi na noembalo, né Eu ainda falei Porque eu não sei nem O que é Renaudanster Mas ele falou Foi um Renaudanster Daí eu repito, né A mulher do Renaudanster Não sei o que Aí eu falei Sua faca Eu sou imbecil Não sei o que Aí enfim Mas assim Depois eu até falei Gente, não posso ter Essa postura Mas assim Eu apaguei Não sei nem se vocês Sabem desse detalhe Eu apaguei meia hora Depois Porque meu pai E Elayne Me mandou Um vídeo No WhatsApp Você não pode fazer isso Não sei o que Aquela coisa de pai, né Me esculhambando Aí eu fui e apaguei Só que aí já tinham Copiado Já tinham copiado Cinco milhões de visualizações No Twitter Eu falei Gente Eu também Eu lembro que eu vi Esse vídeo Eu vi esse vídeo Eu não sei nem quem A mulher Não apareceu, né Senão tu ia ver só Pra Thalita Eu lembro que eu vi Esse vídeo Eu ainda lembrei Eu falei Olha lá, Thalita Não, um monte de gente Me ligava Caraca, tua amiga Elayne Tá estressada, né Não, mas assim Lógico Em dois anos e meio Eu tive dois episódios Teve esse da mulher Que foi até engraçado Mas eu tava defendendo Também no Se você falasse assim Ah, faria de novo Ah, de repente Eu falaria abençoada Não falaria de uma vaca É É